E a violência na maior cidade do Nordeste Mineiro fez mais vítimas. A polícia militar registrou dois assassinatos em menos de cinco horas. Nos dois crimes, os criminosos usaram motocicletas. O primeiro crime foi na rua Coronel Ramos, no bairro de Fátima. Guilherme Rodrigues dos Santos, de 27 anos, estava sentado com alguns amigos nesse bar. O homem foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. As marcas de tiros ficaram na parede do estabelecimento e na cadeira. A perícia da Polícia Civil avaliou o local e recolheu estojos e balas. Amigos e parentes da vítima entraram em desespero. Os pertences foram recolhidos e enviados à delegacia. Segundo a PM, a vítima tinha registros por crimes na cidade. O indivíduo alvejado por vários disparos de armas de fogo, calibre 9mm, foram recolhidas várias cápsulas aqui no local. O indivíduo conhecido no meio policial, há notícia do envolvimento dele com o tráfico de entorpecentes. Os suspeitos chegaram de moto e fugiram no mesmo veículo. Uma motocicleta baixa, de cor vermelha. Essa motocicleta veio do cinto do bairro para o centro e após o fato, seguiu o cinto da área central da nossa cidade. A notícia do envolvimento de dois indivíduos, esses indivíduos estando trajando roupas de cores escuras que nós ainda não conseguimos detalhar. No assassinato de duas pessoas na Avenida Floriano Peixoto, no bairro Manuel Pimenta, uma moto também de cor vermelha foi usada pelos criminosos. A PM avalia se há conexão entre os crimes. Até o momento nós não temos informações se há conexão. Agora, de fato, a cor da motocicleta, tanto aqui quanto lá no fato ocorrido na Floriano Peixoto, é da mesma cor. Menos de cinco horas depois de registrar o homicídio no bairro de Fátima, na rua Coronel Ramos, a polícia militar foi acionada aqui, na rua Geraldo Fernandes Cordeiro, no bairro São Cristóvão. Uma pessoa foi assassinada a tiros. E uma característica que chama a atenção é a suspeição de que a mesma moto e o mesmo calibre de arma de fogo tenha sido utilizado dos dois crimes. Eduardo Alvarenga Ramos, de 46 anos, foi morto a tiros perto da casa da mãe dele, no bairro São Cristóvão. Os suspeitos estavam de tocaia, no terreno baldio 2ª PM. Segundo informações levantadas no local, havia dois indivíduos, autores, que teriam efetuado esses disparos. Esses autores estariam numa twister de cor vermelha, próximo ao local, ficando ali em um local ermo, escondidos, esperando a aproximação da vítima. Essa vítima foi alvejada por disparos e, mesmo alvejada, ainda perseguiu os autores, utilizando, inclusive, o capacete que estava nas mãos para tentar se defender. Posteriormente, essa vítima retornou, conforme as imagens que foram captadas no local, imagens de câmeras que haviam ali que foram levantadas, e essa vítima caiu ao solo após ser alvejada por disparos de arma de fogo. Em consulta ao sistema, a polícia descobriu ocorrências em nome de Eduardo Alvarenga como autor e vítima, diz o policial. Essa vítima, após levantamentos, constatou-se que ela tem diversas ocorrências, com passagens como autor e como vítima, e está sendo levantado maiores informações para ver o motivo, a motivação. A morte de Eduardo pode estar ligada a um possível desacordo comercial na compra de uma bicicleta. A polícia não descarta outras possibilidades. O que se chegou a informação é que ela havia negociado uma bicicleta com outro indivíduo, e esse indivíduo está sendo levantado maiores informações, e após essa negociação dessa bicicleta, por algum motivo, esses autores se aproximaram, escondidos em local ermo, se aproximaram da vítima e efetuaram os disparos. E aí